Clive aí, ó, tá pegando bem. Podem já tomar banho, pode ter já cancelado. Ninguém perdeu tempo, ninguém perdeu patente. De tabela, também tomei umzinho. 65 caixas fraturadas. Pra quem não sabe, nessa caixa aqui podemos dropar uma nova de aquecimento de aço ou mais caro do aquecimento de aço. São os dois melhores possíveis drops, né? Principalmente se vierem com o melhor pattern possível. Blue James Aço aí, mano, estamos falando de pelo menos 60 mil dólares. Na semana passada, vocês conheceram a minha teoria de que uma conta com VAC tem mais facilidade de dropar uma faca no CS. Pra confirmar a minha tese, eu peguei duas contas com o Ban. Em cada uma delas, eu depositei mil reais. Em uma das contas, os mil reais já foram gastos. Eu abri caixas e eu não consegui provar nada. Hoje, eu tenho mais mil reais. E junto do Paulinho, eu buscarei a certeza se de fato isso existe ou é só mais um delírio da minha mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachão 337, rinha aqui. Dois mil reais gastos, né? Contando os dois vídeos. Peço aí que vocês deixem o like. E chequem se estão inscritos, porque o YouTube tá foda, mano. Desinscreve um monte do canal toda hora. Três caixinhas. Se eu dou uma pra vocês... Eu tô ligado, mano. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mas utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado. E clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito. Ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Galera, pra faca ver, precisamos tomar um ban. Não necessariamente precisamos usar hack. Apenas precisamos... Puceta. ...de um hack em nossa lobby. Aquele azul ali tá com cara. O azul tá com cara. O azul, fala no mic. Ah, era pra fazer a piada, né? O pessoal descobriu que esse aqui é o azul. Ah, agora entendi. É, agora todas as peças se encaixaram. Caraca, você tá forte, hein? Tó, te dropei um bagulho. Nossa, isso foi muito louco. Mano, isso foi muito louco. Eu já vou te denunciar, pai. Eu quero mais aí que você se foda. É, e lembrando que a gente não tá fazendo a partida de ninguém, né? É, porque o bust chega, tá ligado? E aí, mano, o bust chegando, já viu. Feão, hein, feão horroroso. E é isso. O segundo round, hein? Já foi. Tá rápido. Tá rápido o ban, velho. O reclive aí, ó. Tá pegando bem. O pallinho já tomou ban. O pallinho já cancelado. Ninguém perdeu tempo. Ninguém perdeu patente. E já que estávamos em lobby com ele, ele na mesma sala, de tabela, eu também tomei umzinho. Agora é só abrir as caixas. O pallinho, o ban tá aqui. As caixas também. E, assim, temos uma segunda chance de provar aquela nossa teoria, né? Minha teoria, no caso. Se não der bom hoje, eu também não vou tentar mais porque eu não sou otário. Tu não é nada, otário! Bora. 65 caixas fraturadas. Pra quem não sabe, nessa caixa aqui, podemos dropar uma enorme de aquecimento de aço. Um mais carato aquecimento de aço. São os dois melhores possíveis drops, né? Principalmente se vierem com o melhor pattern possível. Blue James Aço aí, mano. Estamos falando de, pelo menos, 60 mil dólares. E a gente não vai tomar ban porque a gente não usou hack nessa conta, né? A gente jogou com alguém que usou. Então, se vier a faca, mano, estamos safe. Vamos comprar aqui as 20 primeiras chaves. Isso vai dar um bolorro, Paulinho. Isso vai dar um bolorro, mano. Eu acho que a gente vai conseguir uma faca hoje, mano. Eu acho que a gente vai conseguir uma faca hoje. Mano, tem bastante caixa, parça. Entendeu, meu irmão? Calma, parça. Essa é a terceira caixa. Iremos abrir 65, ou seja, menos de 5% ainda. Tá ligado? Vamos. Opa. Mano, já tá começando quente. Já tá começando a instigar a gente. Tranquilo. Beleza. De boa. O que eu não quero? Começar a dropar vários itens rosas. Não quero gastar mais ar com isso. Eu quero que venha, mano, de cara, já um item dourado. Entendeu, velho? Você entendeu? Você não entendeu, vai se fuder. Você tá pedindo é demais, irmão. Nossa, que porra. Esse daqui nós não vai nem ver. Limpar o console. Pelo som, eu sei que foi bosta, tá ligado? Nossa! Mano, pelo som, eu sei quando é bosta. Isso que é o complicado. Estamos chegando nas 20 primeiras, Paulo. Mas eu, de coração, mano, sem caô, nem eu, nem você, nem o público esperava uma faca nas 20 primeiras. Essa é a real. Nossa. Se desse agora ia ser cinema, hein? Isso é de número 37, eu acho. 37? Uhum. Essa daqui é o seu nome ou porque você acha mesmo? Não, porque eu acho mesmo. Essa daqui é a de número 21. Não, 18. Essa é 18, não vem. Tá vendo, Paulo? Tá vendo? Tô, tô, né? Não vai ver mais. Não vai ver mais. Não vai ver mais. Já sei pelo som que... Ali vazou o nome. É, né? É pra censurar direito? Então eu vou censurar direito aqui, assim, ó. Pronto. Beleza. Ué, nossa, caiu, mano. Ué, caiu? Caiu. Ou foi, mano, é louco? Não, não. Caiu, caiu. Cê é louco. Bah, nem citamos. É na sola, na bota. É na... Cara, tá caindo de novo, velho. Ó. Mano. Tá lagando isso daí. Ô, Paulo. Ué, viado. Tá dando medo demais. Vai no seu perfil aí pra ver. A Valve percebeu que estamos abusando de um bug. Ó, carregou um item. Tem mais um pra carregar. Na teoria, eu abri duas caixas. Se a pessoa não mandasse a gente uma faca, o bagulho ia perder toda a emoção, velho. Sério, todo respeito. Não ia ter graça. Não. Assim. Vou tampar. O som, o som, o som revela. Quando é um item minimamente mais interessante, o efeito sonoro é outro. Quer ver? Ó, o efeito sonoro é exatamente como esse que virá agora. Ó, atenção. Não, não deu certo. Meu amigo. Tem que ver a caixa 37, irmão. Aí, ó. O som vai ser diferente. Ó, atenção. É verdade. Nossa. A caixa 37 é agora, não? Putz, foi a última, irmão. Você já tinha até esquecido, né? Ô, verdade. Então, no caso, é a 38. Porque se a gente não lembra que é, não é. Ai! Ah, mano. Minha urra! Ah, não, velho. Você é louco, Alves. Tá tirando com a nossa cara, mano. Eu sei não existe, não, velho. Todo respeito, mano. Em compensação, Paulo, a gente perde pra ter algo melhor. A gente... Pô, olha. Vai te catar, mano. Tá bom, tranquilo. E eu não quero ver o que vai vir nessa caixa, não, pai. Nossa, veio mesmo. Ô, se veio, cara. Tá puto, viado? Não, tô felizão, né? Eu acho que é a sua mão, mano. Pode ser. Quer sentir ela? Não. Não quero. Não, porque, tipo assim, eu tenho acesso à conta, entendeu? Aí eu consigo abrir uma caixinha, pelo menos. Eu vou deixar você abrir as últimas 10. Então, eu vou abrir mais duas. Entendeu? E você vai logar aí, pai. Porque eu acho que é a sua mão, mano. Seu IP, talvez, né? Pode ser. Eu uso VPN, Paulo. Na real, acabei de abrir a décima. Então, eu vou deixar as nove aqui pra você. Fechou? Deixa eu sair aqui da conta, tá ligado? Esse pai é a mão do Paulinho. Vai, Paulinho. Tá vendo a minha tela? Tô. Vambora. Pai, eu acho que é, mano. Tipo, se for a sua mão, a sua mão é abençoada. Mano, já é pro seu cara ganhar de primeira, velho. Eu vou ficar maluco. Ia ser um doce, hein? Mano, se o cara ganhar de primeira, eu vou ficar maluco, né? Ai. Pô, pior que agora tá dando ansiedade, irmão. Mano, se o cara ganhar de primeira, eu vou ficar maluco, velho. Você já tá ficando maluco, cara. É automaticamente. Sai! Sai do céu! Você é louco, mano. Ajuda aí, Val. Receba, mano. Meu Deus, ele recebeu um doce. Vai, mais cinco. As últimas cinco, Paulo. Faz a boa aí pra mim, mano. Transmite aquela energia que você transmitiu no seu vídeo que eu consigo aquela butterfly. Bora. Então vai. Tem mais cinco, né? Isso. No caso, mais quatro. Essa já foi. Ah, mano. Eu confio no Paulinho, galera. Você é louco? Não vai não, viado. Essa porra. Calma, calma. Vai sim. É agora, inclusive, tá? Provavelmente é agora. Se vier uma de golzinha, tá bom já, né? Ah, uma de golzinha tá bem legal, inclusive. Tá bem bom, tá bem bom. Mano do céu. Não, para. Mentira. A última. Ó, passou uma ideia ali, irmão. Você é louco! Não, para. Vai se ver. Que valve de bosta, gente. Pô, galera, de verdade. Aí vocês ficam falando, pô, mas você tá fazendo propaganda. O bagulho é o seguinte, mano. Você abre caixa se você quiser. O que eu falo é o seguinte. Se você for abrir caixa, não abre no que drop. Porque na valve não vale a pena. Eu tô falando que no que drop vale a pena? Não, eu tô dizendo que no que drop vale muito mais que na valve. Inclusive, eu sempre falo em todos os vídeos. E é muito melhor você comprar skins. Mas para abrir caixa, mano, abre no que drop. Eu vou, inclusive, depostar uma grana aqui agora. E eu vou abrir três caixas de faca. Só três. Vocês vão ver o que vai acontecer. Knives. 150 dólares. Muito mais cara. Né? Mas, assim, só vem faca. Todas pagam? Obviamente que não. Só que, mesmo que eu drop alguma que não pague, eu ainda tenho uma segunda chance no upgrade. Vejam só. A caixa custa 150 dólares. E a pior faca que podemos dropar custa 111. Ou seja, se a gente drop ali na valve safari mesh, pô, para eu no upgrade conseguir um item de 200, é relativamente fácil. Matematicamente, é muito melhor. Três caixinhas. Se pá, eu dou uma para vocês. Paulinho! Meu Deus! Beitado, mano. Beitado, viado. Vamos sendo beitado em tudo que é lugar. Até tomei bronca aqui. O Zap apitou. Vamos beitado de novo. Parabéns. Mano, beitado de novo. Beitado de novo. E o Zap apitando aqui, ó. Mulher comendo, meu ravo. Se mulher é boa, a mulher é brava, a mulher é a minha. Pô, mano, não foi legal. Mas, ó. Qual que é a parada aqui? Abri três caixas, cada uma 150. Gastei 450. Eu posso botar essas três facas aqui no upgrade. Se for juntar aqui com essa de um cento que estava guardada. Eu gastei 450. Eu não preciso, mano, tipo, sei lá, ser muito ganancioso e tentar 700 dólares. Não. 600 dólares já é legal, né? 150 dólares a mais. Baianetinha Tiger, né, Paulo? Baianetinha Tiger, Zika. Baianetinha Tiger, mano. 48%. Eu poderia estar mais safe do que eu fui. Meu Deus! Meu Deus! Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Cara, isso foi louco, hein? Isso foi louco. Você é louco e isso não existe. E, ó, agora é só clicar aqui na minha foto. A skin já tá no meu inventário. Vamos coletar. Zicou. Não tô conseguindo retirar porque provavelmente essa faca não tem ali a disponibilidade do estoque do site. Mas aí o que eu posso fazer? Vou esperar até ela ficar disponível. Ou então vir aqui até essa opção de skin changer. E aqui o site mostra o que tem de disponível do mesmo valor ou menos, né? Pra eu poder trocar. Então selecionei a baianetinha. Ah, não vou pegar essa talon aquecimento de aço. Já foi enviada a skin. Vou abrir aqui. A skin já chegou. Testado em campo. Ó, vamos ver se tá com muito azul, né? Um novo item no inventário. É, um pouco azul, né? Mas tudo bem, não tem problema. Essa faca aqui vai pra um de vocês que utilizarem o cupom dog lá no que drop e preencher o formulário que tá na descrição. Além dessa talon, tem uma Skeleton Slouter, uma Falcon Slouter e... Tô esquecendo de alguma skin, mano. Ah, essa nômade aqui, que diferente da talon, tem muito azul no play site. São quatro skins de alto valor. Se você ganhar uma dessa, mano, tipo, não vai resolver a sua vida. Porém, pode te ajudar em alguma coisa. Então se você tiver safe, é uma faquinha por inventário do CS, pô. Link do que drop e do formulário na descrição. É, acho que não vou mais tentar ficar abrindo caixa com o ban. Porque, é, mano, difícil demais. Tamo junto, Paulo. Obrigado por muito azar aí. Não, irmão, eu não sou azarado. Eu ganhei minha faquinha. Você quer... Não, tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto demais, tamo junto demais. Galera, quem fizer isso aqui que eu vou fazer aqui na tela, ó? Não, 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 não. Vai ganhar uma faca do Paulo. Do Paulo o quê? O cara vai dar deslike no meu vídeo e eu ganhei na faca? Você é louco? Tamo junto, pessoal. Lembrando, todos os dias tem vídeo novo. Se inscreva no canal, ative o sininho e passe aqui sempre. Se inscreva no da tarde ali de madrugada, porque o YouTube nem sempre notifica. Tamo junto, valeu. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Caixa 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho